A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem. Espero que vocês estejam ótimos, firmes nessa caminhada. Muitas vezes a gente pensa que a gente tá firme, que a gente já superou tantas coisas, que nós estamos assim na pós-graduação do deserto. Daí, de repente, acontece uma coisa e a gente cai, cai, cai. Daí você olha e fala, Senhor, eu não estou pronta. Ou, Senhor, será que eu aguento? Ou, Senhor, por que isso aconteceu? No meu deserto, eu passei por várias situações dessas. Várias. Achava, pensava que estava forte, sentia isso. E, de repente, aconteceu uma situação que me desestabilizava. Algo assim que parece que puxava o meu tapete e eu caía de cara no chão. Ou caía do trigésimo nono andar, como eu sempre digo. Mas eu digo a vocês que isso é um processo. E isso faz parte do nosso aprendizado. Eu estou lendo atualmente um livro que chama-se Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Embora esse nome seja bem pesado, para um livro ele é bem pesado, mas ele retrata muito do que a gente vive. Eu estou lendo ele e estou gostando muito. Porque ele retrata aquilo que o inimigo faz com a gente numa sutileza, sem a gente perceber. Esse livro, ele conta a história, né? Não é que ele conta a história. Ele retrata o inimigo treinando o seu aprendiz de como ele desestabilizar o ser humano. É bem real as coisas que acontecem. Eu lendo esse livro, várias vezes eu me vi em situações que eu fui realmente o tapete do inimigo. O autor, ele coloca assim, nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir o interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Ou seja, um dos erros é não acreditar que eles existem, que eles existem, e o outro é ter o interesse demasiadamente. Porque a gente fala tudo é o inimigo, é o inimigo que faz, é o inimigo que fez, é o inimigo... E muitas vezes não é. Tem situações que não é. A gente tem que aprender isso. E a gente tem que entender que é mais fácil a gente falar do poder de Deus, do que Deus pode fazer, dos milagres de Deus, do que ficar enfatizando o que o inimigo faz. Porque, pra mim, o que Deus faz é extremamente maior, né? É maravilhosamente o melhor pra nós, independente do que aconteça. Mas assim, eu lendo isso daqui, eu me vi em várias situações. E uma delas, né, é cartas para uma aprendiça. Cartas do diabo pra alguém que ele está ensinando como ele tragar as pessoas, né? E uma parte ele diz assim, não, mas você tem que usar das armas que você tem. Por exemplo, quando o marido chega em casa, vê a esposa, ao invés dele beijar, ao invés dele abraçar, ao invés dele, ele pode chegar, né, e falar, que hora que sai o jantar? Gente, isso daí irrita qualquer pessoa. A pessoa já olha assim, né, parece que você é empregada, empregada. Isso ele coloca assim, de um filho perguntando pra mãe, que hora que sai o jantar? E a mãe já olha e ainda fala assim, ela levanta, arqueia. Quando ela arqueia a sobrancelha, é que você está no caminho certo. Embora isso seja engraçado, o autor aqui, ele quis mostrar como nós somos levados a situações muito fáceis. Essas situações que são do nosso dia a dia, que poderiam ser situações que nós poderíamos lidar de forma diferente, a gente explode muito fácil. E assim, muitas coisas aqui ele coloca, né, ele fala assim, olha, coloque aí pra ele, não impeça a oração não, deixa ele orar, né, ele orar de uma forma que ele acha que é espiritual, e no fundo não é, porque ele nem está orando pro reumatismo da mãe dele, mas ele está orando pra mãe ser mais espiritual, pra mãe ser mais isso, mais ser mais aquilo. Ele não ora no objetivo. E a gente é assim, né? Ai, Senhor, eu gostaria que o Senhor deixasse o meu marido um cristão, assim, assim, e a gente quer ver aquilo ali. E muitas pessoas, quando o marido voltam pra casa, não dão o testemunho, porque o marido não voltou pra igreja. E talvez ela nem tenha conhecido ele na igreja quando ela se casou, mas ela só quer dar o testemunho quando a obra for concretizada e o marido estiver dentro da igreja. E muitas vezes, no momento do casamento, ele poderia até estar dentro da igreja, mas não ser um corpo ali da igreja. Porque aqui, o autor ainda diz, é ótimo ficar num lugar onde ele se acha muito, onde ele se acha espiritual. Porque aí é fácil, porque ele sabe tudo. Ele vai deixando as coisas de Deus de lado, porque ele já sabe demais. E é verdade. Às vezes, na nossa arrogância espiritual, a gente sabe, acha que sabe tudo, que a gente não aceita as falhas do outro, as dificuldades do outro. E ontem, eu vi claramente isso. Uma colega do grupo, ela colocou que ela ficou muito chateada, quando o esposo passou o final de semana com o filho, e o filho chegou contando que ele viajou pra uma cidade vizinha, e foi ele, o pai e a OM. A OM é outra mulher, a outra pessoa que está com o marido. Foram juntos. E ela ficou muito chateada, porque foram pra família da mulher. Ela ficou mais chateada ainda, porque não tinha espaço no carro, acho que era uma saveira, um carro utilitário, e o filho teve que ir no cole. E ela ficou muito brava. Daí, eu questionei, eu falei, mas escuta, se tivesse com você, você ficaria tão brava assim? E ela ficou chateada, porque o esposo não deu satisfação que iria viajar com o filho. Eu falei, mas não estava na responsabilidade dele? Porque se está na responsabilidade do pai, ele não precisa dar satisfação pra ex-mulher, no caso. E eles não dão mesmo. Porque eu também não dava, se eu fosse viajar a um lugar que eu passaria só o final de semana, eu não ficava ligando pro meu marido, olha, eu vou viajar, final de semana, não. Eu ia, estava sob a minha responsabilidade, né? Então, a gente tem que ver aquilo que dói na gente, porque o inimigo, ele planta uma coisinha ali, né? O aprendiz ali, estava ali, plantando uma coisinha, e a pessoa pegou na hora. Na hora, né? Então, se fosse ela, se ela estivesse com o marido casado, será que eles fossem viajar, ela se importaria tanto assim do filho ir ao colo, uma vez? É errado? É errado. Não é correto? Não é correto. Pode tomar multa? Pode. Pode ter acidente? Pode. Mas não teve, né? Então, assim, são situações que a gente tem que colocar. O porquê isso está me incomodando tanto? Está incomodando porque ele estava com outra pessoa, levando o filho pra conhecer a família dela. Não era o fato em si do perigo, da multa, de não ter sido avisada. E essas artimanhas, o inimigo, ele planta na gente, dessa forma sutil, sem ao menos percebermos. Eu estava lendo esse livro e eu me vi em várias situações e como eu caí, como eu caí. Principalmente quando meu marido falava bem assim, amor, faz um café. Gente, ele pediu um café pra mim e eu queria morrer de raiva. Sabe? Parecia que eu era empregada pra fazer café. Gente, por que ele não faz? Tem uma cafeteira, coloca o café ali e faz. porque muitas vezes eu também estava cansada. Mas o café pro meu esposo é um agrado. Ele toma café o dia inteiro. Sabe? Acho que uma das coisas que ele mais gosta na vida é café. E por que eu já não faria um café esperando ele chegar ou quando ele chegar já deixava ele meio preparado e colocasse ele pra ele? Por quê? Eu lembro até uma vez que a gente ia viajar, acho que já até contei em outro áudio que a gente ia viajar cedo, né? E ele falou assim, amor, você fez café? Eu falei, não, vamos passar na padaria. A gente come lá e já toma lá e tem uma padaria famosa, né? Vamos passar ali, a gente já come ali, já tá tudo pronto. Ele, ah, tá bom. Nisso a minha irmã chegou, passou em casa, que ela também ia. E daí, quando ela parou o carro assim, ela já saiu com uma garrafa de café. Daí meu marido só olhou pra mim assim, ele me fulminou com o olhar. Eu comecei a rir. Ela falou, o que foi? Eu falei, para de estragar o casamento dos outros. O que você tá com essa garrafa de café? Ela, ah, eu fiz esse cafezinho, porque sair cedinho, de madrugada, sem tomar um café, não dá. Daí meu marido falou, tá vendo? Só que isso eu fui aprender depois, né? Quando eu já estava lá, quando eu fui para o deserto, depois disso, hoje eu entendo que as linguagens do amor são diferentes, né? Eu até posso gravar um áudio aqui falando sobre isso. Tem a linguagem do serviço, tem a linguagem do toque, tem a linguagem das palavras, são linguagens diferentes. Nem todos têm a mesma linguagem, né? Então, a gente tem que entender como a gente melhorar nesse sentido e não cair nessas pequenas armadilhas, igual essa amiga. Essa amiga, ela já teve o casamento restaurado, mas ele voltou para casa e daí saiu de novo. E ela parece que ficou perdida, né? Esperando assim, olha, a gente fica perdida esperando uma atitude do outro, quando na verdade a atitude tem que ser nossa. Eu quero melhorar, eu não vou passar por isso, eu não vou cair nessa armadilha, eu não vou sofrer por isso. Por que eu ainda estou sofrendo dessa forma? Olha para a situação, por que você está sofrendo desse jeito? Ah, porque meu marido está com outro, por causa disso, porque minha esposa já está lá, está vivendo com outro. Mas por que você está sofrendo em relação a isso? Já não passou? É a sua realidade? Não fica vivendo, você não fica martelando isso. só é fácil falar, eu sei que é fácil falar, eu já vivi isso. Mas eu quero dizer para vocês que não caia nessas pequenas armadilhas, porque essas pequenas armadilhas, elas vão se tornando poços, poços fundos, né? Tem um colega nosso, que ele é do grupo, o filho dele adoeceu, está com diabetes, a esposa já vive com outro homem desde o início, né? E ele sempre ajudou em tudo, na pensão, plano de saúde, plano odontológico, tudo que falta. E agora, ela está sobrecarregada porque o filho está com essa doença, né? Está tendo diabetes. E daí, o que acontece? Ela quer, a esposa quer jogar frustração para o marido. Mas o marido sempre quis casamento. E ela quer jogar, porque está difícil, porque está tudo muito caro, por causa disso, aquilo, 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 aquilo. E ele falou, gente, fiquei chateada, porque ela fala como se eu não ajudasse em nada. E hoje ele mora em outro estado. como se eu não ajudasse em nada, como se eu quis a separação, como se... Mas a frustração dela, ela quer passar para ele. Porque ela achou que, separando dele, o casamento dela, porque ela já está com outro cara, iria ser um mar de rosas. E não é. Então, ela está sozinha, passando por tudo isso, porque eu não sei o quão presente é essa outra pessoa na vida dela. E ela sente falta do marido. Mas como ela não tem, ela quer atingi-lo. E como ela faz? Ela faz ali, falando coisas para ele, para magoá-lo. Se ele cair nessa artimanha que o inimigo está, que esse aprendiz aqui está jogando na vida dele, ele vai ficar só magoado, triste, chateado. E vai parecer que ele não é um bom pai. E ele é um excelente pai. Vocês estão entendendo? Tem uma parte do livro que fala bem o que eu digo a vocês. Ele coloca assim. Expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente. O paciente é a pessoa que o aprendiz do diabo está atacando. Desviando a atenção dele para atentar sobre os seus próprios estados mentais em relação a ele mesmo. Tem hora que a gente pensa, pensa, pensa o que a gente faz, o que a gente fez e a gente começa a achar que está louco. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si, considerado um estado presente e indesejável de sua própria mente. Olha só. Ou seja, quando a pessoa desvia a atenção dela para o problema e essa mente repete, 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 que é difícil, vai entrando o medo, vai entrando o desespero. e daí ele continua assim, né? Faça com que um insulto ou um corpo de uma mulher prendam tanto a atenção dele no objeto que ele não chegue a pensar em algo como estou entrando agora em um estado chamado raiva ou num estado chamado luxúria. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como agora meus sentimentos estão se tornando mais puros ou mais generosos e fixe a atenção dele dentro dele mesmo para que não consiga mais olhar para além de ser próprio a ponto de enxergar o nosso inimigo ou seja, que ele está perto. Vocês entenderam? Eles atacam, né? Eles atacam a pessoa de uma forma a pessoa é colocar aquele problema tão grande na vida dela, tão grande que ela pensa naquilo, pensa e ela vai ficando enfraquecida. Nisso, qualquer coisa pode distraí-la como um corpo de uma mulher, algo com uma raiva e ela vai se distraindo e vai passando a olhar aquilo e vai ficar se alimentando daquilo, né? E vai chegar o momento que ela vai pensar somente em si, né? O eu, o ego e depois disso é fácil atragá-lo. Olha só, porque daí ele já vai estar tomado de desejos, luxúria, sem ao menos perceber. Vocês entenderam? É uma forma tão sutil, é uma forma tão sutil. Eu fiquei assim, quando eu li esse livro eu falei, gente do céu, isso aqui é ser um manual pra gente fazer tudo ao contrário, né? Pra gente, quando receber essas setas, a gente saber como desviar a atenção. É o que eu sempre digo, foque a mente pra coisas boas, não foque no problema. O medo vem, coloque Deus na frente. A oração, a sua oração, seja uma oração específica. O Senhor conhece o desejo do seu coração, né? E coloque o Senhor em tudo. O Senhor faça a sua vontade na minha vida. O Senhor, o que o Senhor quer pra mim, eu sei que é melhor do que tudo, porque o Senhor é Pai. Eu fiquei assim, impressionada como somos levados a situações muito simples e que causam um abismo tremendo. Tem uma parte que o autor fala assim, quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isso. E é isso mesmo. De repente, o autor olha e fala, não é, por que está me olhando assim? Não é? Nossa, está me olhando com um olhar de raiva. Ele coloca assim, faça-o ficar prestando atenção nas sobrancelhas erguidas da mãe, que ele aprendeu a detestar na infância e faça com que ele fique refletindo sobre o quanto isso o aborrece. Faça-o partir do pressuposto de que ela sabe o quanto isso é irritante e o que faz é para irritá-lo. Se você souber fazer o seu serviço direitinho, ele não notará a imensa improbabilidade da sua suposição. E é claro, nunca o deixe suspeitar de que ele mesmo tenha tons, caras e bocas que também são capazes de irritá-la. Como ele não pode ver ou ouvir a si mesmo, isso é fácil de conseguir. Gente, isso é muito real, né? A gente percebe o tom de voz do outro. Aqui ele está falando daquele caso da mãe e do filho que vivem juntos. Mas, o filho, ele se irrita com as sobrancelhas arqueadas da mãe da forma que ele fala, mas ele jamais pode perceber que ele também a irrita. Então, ele é o bonzinho e ela é malvada no caso, né? Ainda coloca assim, na vida civilizada o ódio doméstico usualmente se expressa dizendo coisas que pareciam bem inofensivas no papel porque as palavras em si não são ofensivas, mas que ditas naquele tom de voz ou naquele momento não estarão longe de parecer um tapa na cara. Para manter esse jogo em andamento você e maldiposo devem cuidar para que cada um desses tolos tenham dois pesos e duas medidas. Seu paciente, no caso o paciente é a pessoa que eles atacam, seu paciente deve demandar que todos os pronunciamentos sejam tomados literalmente julgados simplesmente com base nas palavras reais. Ao mesmo tempo ele deve julgar todos os pronunciamentos da mãe com a interpretação mais completa e super sensível do tom, do contexto e da intenção suspeita. Ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele. Olha só. Olha só a situação. Gente, eu liso aqui eu me via eu me via o tom de voz olha por que ele está falando assim comigo não, eu vou falar assim também só que o meu não é ofensivo o dele é eu só estou né retrucando porque ele falou assim comigo são coisas sutis sutis mas que vai minando vai minando isso ele vai atacando e nesse caso o autor o autor ele está descrevendo como o inimigo pode entrar sutilmente em nossa vida lógico o autor não é o inimigo ele está colocando suposições de casos em que acontece que um cristão pode ser levado facilmente a cair nas garras do inimigo por pequenas coisas isso eu vejo entre homem e mulher isso eu vejo entre pais e filhos em relacionamentos isso aqui está dizendo o convívio diário doméstico e é isso que acontece nos casamentos e no convívio das pessoas que não moram mais com a gente no caso de quem se apartou eu convivia muito difícil e da forma que a pessoa fala a gente retruca sem ao menos perceber só que ele falou comigo ofensivo e de que forma eu falei com ele vocês estão entendendo é muito sutil é muito sutil mas é muito verdadeiro então eu disse para minha colega que o filho vai viajar eu falei olha agradeça a Deus porque ele é um pai presente ele quis estar com o filho não seria pior se ele se negasse a levar o filho e fosse só com a OM você não ficaria mais chateada quer dizer da onde está vindo essa chateação realmente é pelo filho é pela segurança do filho ou é porque você não está presente na vida dele fazendo esse tipo de passeio a gente tem que entender isso e é um processo eu sei que é um processo nem sempre a gente aprende na hora essa colega já está um tempo no deserto então ela falou nossa a gente sempre cai em coisas mínimas cai porque o inimigo ele planta isso sutilmente e a gente não acredita nem tudo é o inimigo 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 mas não podemos negar a existência dele e que ele faz essas pequenas coisas então esse livro é muito bacana e eu estou lendo ele eu sei que eu vou tirar vários aprendizados assim que a gente nunca sabe o suficiente a gente está aqui para aprender e eu quero deixar para vocês uma reflexão como está o seu andamento com Deus no deserto quais os milagres que Deus tem feito na sua vida comece a anotar as coisas boas todo dia você anota e agradeça ali vai praticando a gratidão quando você praticar tanto a gratidão seu coração vai estar cheio de gratidão que não vai ter espaço para outra coisa o amor super abundará e você não precisará culpar o inimigo isso ou outro não porque se o inimigo tentar te atacar você vai estar forte para revidar na hora certa no momento certo em oração com Deus se guiando pela palavra e descansando no colo do Senhor amém que Deus abençoe vocês tenham todos uma linda e uma ótima semana e descansando